DJ VLM Putaria no bailão, putaria no paredão Putaria no bailão, putaria no paredão No doce do singa, só da megatron E no pantanal, caralho, só da megatron Na birimbau, só da mega E no elipino, pompa o caralho, só da oia Nós vai comendo todas ela Cê tapa na xeraca Tapa na xeraca Tapa na xeraca Aí eu vou embrasar no nome dela Dube, dube, dube Como é o baile da birimbau Sabe como é Atrás do megatron do mal É só lança na mão Checa no pau Vai lança na mão Checa no pau Baforolança já tá perto do sex Quem vai fora transe não tem como Eita novinha, tu dançando é um esculage Vem cá vai embaixo Vem cá vai embaixo Vem cá vai embaixo Vem cá vai embaixo Descendo catiaca, subindo catiaca Descendo catiaca, subindo catiaca Descendo catiaca, subindo catiaca Descendo catiaca de perna aberta Saiu em braço da mão dela Olha pra mim com cara de safado E desce na vara Olha pra mim e ficar de coatão Vem com bucetão Olha pra mim com cara de safado E desce na vara Olha pra mim e ficar de coatão Vem com bucetão Se brotar com a nossa tropa Vai tomar catucatão Se brotar com os lagosteiros Vai tomar catucatão Tá na mídia De copão na mão Nossa tropa é forte, tá De copão na mão Se brotar no megatron Tu vai tomar catucatão Se cair na base Toma sua catucatão Toma sua catucatão Toma sua catucatão Toma sua catucatão Então toma sua catucatão Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado